Com esse aplicativo você vai ter uma boa renda aí todo mês. Fala pessoal, meu nome é Sávio Augusto, sou empreendedor digital e nesse vídeo aqui vou mostrar a vocês aqui sobre a plataforma Binomo, que é a melhor plataforma que existe hoje na internet pra você ter uma renda aí e lucro todos os meses ou todos os dias. Então pessoal, acompanha esse vídeo até o final. Se você quer conhecer mais sobre a Binomo, acompanha esse vídeo e também vou deixar no card aqui em cima uma playlist completa, onde contém aí vídeos com gerenciamento de capital, estratégias sobre a Binomo, tem tudo o que você quiser sobre a Binomo, você encontra nessa playlist aqui em cima e a Binomo com certeza é a melhor plataforma e uma plataforma de investimentos inteligentes, onde você pode ter uma boa renda aí. Beleza pessoal? E se você não é inscrito no canal, já se inscreva e deixa o sininho das notificações ativado, compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais e vai estar ajudando outras pessoas também. Então já clica em compartilhar e bora lá pra tela do computador que eu vou mostrar a vocês aqui estratégias sobre a plataforma Binomo e também você pode baixar, você pode usar no seu computador, o link é o primeiro link que tá aqui abaixo na descrição, pode baixar o aplicativo aqui no seu smartphone Android ou no seu iOS, você pode escolher do jeito que você achar melhor. Aqui pessoal, dentro da plataforma aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é que eu vou escolher aqui um par de moedas. Então por exemplo aqui, eu vou escolher aqui esse Audi JPY. Beleza, aqui ele vai abrir pra mim o gráfico, eu já carrego o gráfico aqui e veja aqui ó, quando eu já carrego o gráfico, eu já consigo identificar muita coisa aqui ó, veja aqui que eu já consigo identificar uma grande tendência de alta, veja aqui que o preço tá subindo bastante, entendeu? Esse aqui é o dólar australiano em relação ao yen, que é a moeda japonesa. Então veja aqui que ele está subindo aqui, uma tendência de alta muito forte aqui e nessa hora, como que a gente faz as operações? Pessoal, nessa hora você tem que identificar primeiramente e ver se o gráfico está respeitando as estratégias aqui ó. Aqui ele não tá respeitando muitas estratégias, por quê? Eu vou colocar uma linha aqui bem aqui embaixo, pra vocês verem aqui ó, uma linha horizontal, vou utilizar e coloquei aqui ó. Beleza, coloquei ela aqui e veja aqui ó, até que ele respeitou, ele tem um preço aqui ó, veja que o gráfico tá batendo sempre nessa linha e voltando. Depois ele desceu, subiu, rompeu a linha aqui de preço e agora ele desceu, pegou nessa linha novamente e subiu. Aqui eu não fazia operação pessoal, eu não operaria nesse par de moedas aqui, eu escolheria outro par de moedas, então vamos escolher aqui outro para NZD, USD por exemplo. Beleza ó, outra tendência de alta aqui muito forte, até que não tá tão diferente, porque eu escolhi USD também. Mas tem um par de moedas aqui que eu gosto muito de operar, que é esse daqui ó, USDJPY. JPY, eu gosto muito de operar ele e olha aqui pra você ver que ele tá com a tendência aqui, tá com velas muito grandes também, é outra forma também que você não opera, não opera com velas grandes dessa forma aqui ó, que o gráfico fica sem, você fica sem noção, sem saber o que você vai fazer aqui pra operar. Então você escolhe outro par de moedas, por exemplo aqui, deixa eu ver aqui o euro USD como tá, olha o euro USD já tá ficando legal, já tá ficando legal pra operar, ou seja, aqui ó, ele teve uma grande tendência de baixa e agora o mercado tá lateralizado. Então a gente pode colocar aqui ó, uma linha horizontal bem aqui, né, que ele tá respeitando bem o preço e aqui embaixo a gente coloca outra linha. Então beleza pessoal, olha aqui que agora a gente tem o mercado lateral e aqui dá pra gente fazer a operação de suporte e resistência, que eu já mostrei pra vocês. se vocês querem saber como trabalhar com suporte e resistência, tá no card aqui acima uma playlist completa e lá tem vídeo também explicando detalhadamente como funciona, como você identifica topos e fundos no gráfico, como você opera suporte e resistência, tem tudo aqui no canal, beleza pessoal? Olha aqui, como eu faria minhas operações agora? Agora veja que a vela aqui, ela está rolando, né, agora acabou de abrir uma nova vela, que hora? O que que eu faria? Eu esperaria essa vela bater nessa linha aqui embaixo e faria uma compra. veja aqui que essa vela verde, olha, ela desceu, ela desceu aqui, ela pegou aqui na linha, ela até ultrapassou um pouquinho, pegou e subiu. Ou seja, seria uma compra e seria uma vitória. Aqui em cima também, ó, pegou aqui em cima, seria uma venda pra essa próxima vela e seria outra vitória, pessoal. Aqui também, veja aqui, ó, que ele subiu, ele quase pegou na linha, mas daria pra fazer uma venda pra essa vela, vitória novamente, viu? Mas é importante que vai chegar uma hora que ele vai romper essa linha. Então, é importante que você veja também se ele tá pegando muita linha. Já pegou umas 3, 4 vezes? Não opera mais. Por quê? Porque a tendência é ele romper a próxima vez. Então, a próxima vez que ele pegar nessa linha, ele pode romper tanto pra baixo quanto pra cima. Como teve uma queda muito forte aqui, é mais difícil ele romper pra baixo. Agora é mais fácil ele vir pra cima. Por quê? Pra ele recuperar um pouco do preço. A gente fala que o mercado tá respirando. Isso é normal, viu, pessoal? Então, é assim que vocês vão fazer aqui. Essa aqui é mais uma estratégia que eu utilizo aqui com a Binomo. E você também pode utilizar aí, beleza? Confluenciando também com outras estratégias que eu já mostrei aqui no canal. Sempre façam isso, pessoal. Usem confluência de estratégia. Ou seja, duas estratégias na mesma operação. Uma estratégia de Fibonacci, por exemplo, que eu já mostrei aqui no canal também. Tá no CAD. E como suporte à existência. Você confluenciou essas duas estratégias. É uma confirmação muito boa pra você poder efetuar uma operação. Beleza? E agora acompanha aí no celular que eu vou mostrar a vocês agora como vocês vão fazer as operações passo a passo no aplicativo. Galera, vou fazer umas análises aqui. Primeira coisa aqui no gráfico que a gente faz aqui é selecionar o tempo. Eu gosto de selecionar aqui o menor tempo, que é o tempo que eu gosto de trabalhar. E aqui o valor do investimento. O valor aqui eu vou colocar da minha ordem, que é o valor de 100 dólares. Veja aqui em cima que eu já estou em conta real. Eu já estou aqui aguardando essa operação aqui já há um tempo. Eu vou dar um cal aqui nessa vela, que eu acredito que ela vai continuar subindo, viu, pessoal? Então, o que acontece? Eu apertei no verde, né? Eu fiz uma compra. Se ela fechar acima da minha ordem, eu tenho vitória. Se ela fechar abaixo, eu tenho derrota. Como é que eu acredito que esse mercado vai continuar subindo, que ele vai romper isso daqui, ó? Eu já estava acompanhando antes aqui. Aí, acompanha essa ordem até o final. Eu já estava acompanhando ela. Então, deu bem em cima aqui da gravação. Acompanhe até o final. Veja aqui que ela já está finalizando. Eu já vou deixar selecionado que o valor da minha segunda ordem, que é o valor de 225. Não deu vitória, não tem problema, tudo bem. E agora eu vou fazer uma compra aqui, ó, realizando um pullback. Eu acredito que ela vai continuar subindo. Então, eu fiz uma compra aqui para ela continuar subindo aqui. Então, vamos aguardar aí a ordem até o final. Finalizando a ordem aqui, pessoal. Beleza, finalizou com vitória. Agora eu volto aqui para o valor de 100 dólares. Ó, veja lá em cima que já somou o meu saldo lá. Beleza. Mesmo com uma derrota e uma vitória, a gente teve aqui, ó, um saldo positivo. Vou escolher aqui agora outro par de moedas que eu já estou acompanhando. O euro, o SD aqui. Vamos ver como está. Dá para dar uma venda aqui para finalizar para essa mesma vela. Ela deu uma esticada muito forte. Vela, assim, ó, como tem velas pequenas anteriores, essa aqui deu uma esticada muito forte. Então, há uma grande probabilidade dela reverter. Então, eu fiz uma venda aqui para finalizar nessa vela mesmo, viu, pessoal? Agora vamos aguardar a ordem até o final. Beleza, pessoal? Finalizou a ordem aqui, ó. Veja aqui, finalizou com vitória. Saldo positivo lá em cima. E com isso, a gente finaliza aqui nossas operações. Aqui nesses três risquinhos aqui, ó, tem o histórico de transações aqui. Olha, eu vejo aqui que foi a primeira que teve derrota e as duas que teve vitória. Aí, ó, belezinha. Então, aqui, ó, você também aqui, ó, tem um suporte, caso você precise, tem a central de ajuda. Tem o chat para você conversar aqui online com o atendente. O contato telefônico e o acordo do cliente. Aqui, pessoal, quando você aqui, ó, cadastra no aplicativo, você recebe aqui essa conta demonstrativa, que é mil dólares para você praticar, que é um dinheiro fictício, viu? Então, assim que você receber esse mil dólares aqui, você pode praticar na plataforma. Para você vir para a conta real, basta você clicar aqui, ó, e vir aqui em conta real. E aí, você tem que fazer um depósito. Você clica aqui em depositar. Você pode depositar via Pix, via transferência bancária ou via boleto bancário. O que você achar melhor. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, é só colocar nos comentários que eu vou estar ajudando vocês. Então, é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só colocar nos comentários que eu vou ajudar vocês, viu? E lembre que a plataforma Binomo é uma plataforma de investimentos inteligentes, aonde envolve altos riscos. Por isso, é recomendado somente para maiores de 18 anos. Então, você pode ter grandes lucros, como também grandes perdas. Então, é importante que você estude bem antes de você efetuar as operações dentro da plataforma, viu, pessoal? O link para você baixar ela é o primeiro link que está aqui abaixo na descrição, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais para ajudar outras pessoas também. Beleza? Então, é isso aí. Um abraço e falou! Um abraço e falou!